Se liga nesse procedimento cirúrgico chamado transplante capilar. Os caras pegam seu folículo de onde tem cabelo, colocam onde não tem cabelo e prometem consertar a cabeça de qualquer careca. Será que esse negócio funciona mesmo? Vocês não param de me zoar, eu já tô ficando careca, vocês estão vendo todos os memes que estão passando aí. Então, bora testar esse negócio! Então, estamos chegando aqui na clínica do Dr. Márcio Ravagnani, cara, um dos maiores especialistas de transplante capilar do Brasil, referência no mundo inteiro. Estamos aqui em Alphaville, em São Paulo. Agora vamos encontrar o Dr. Márcio, o brabo. Olá, doutor, como é que você tá? Tranquilo? Chegou o grande dia que o carecone morre. Já raspa a cabeça? Não, isso é engraçado, curioso. Antes da gente raspar 100%, a gente vai passar a 3 pra ver exatamente como o crítico tal Calvone aqui, né? Vocês estão vendo que eu deixo o cabelo grande aqui pra dar aquela disfarçada, né irmão? Posso bora? Vai não sofrer? Sofrer vai ficar com aquelas bolinhas brancas na cabeça aí, vai sentir, olha. Aqui ainda tá de boa. Olha lá, olha como ele vem. Vai achando que não tá calmo. Olha a piscina aparecendo. Piscina infantil, né? Que dá pra ver o segundo. Olha, eu quero agradecer vocês por todos os memes, porque se não fosse por isso, não teria conhecido o Dr. O Dr., o pessoal que trabalha com ele aqui viu vocês me zoando, e aqui estamos. E não nem saberia da existência. Pra mim, esse procedimento aqui, você colocava cabelo artificial, nem sabia que era seu próprio cabelo, como que era. Cara, esse tipo de calvície, ele é diferente da tradicional. Então repara que os terços do seu rosto, eles se mantiveram aí na altura adequada. Mas a testa, ela é de acordo com a gente falar que é proporção áurea. Base de queixo, continente de nariz, continente de nariz glabela, glabela início da linha. Mas olha como esses terços se mantiveram aí encaixados no rosto. Então ele segue harmônico, o que tá errado aqui é essa falta de densidade. Então isso envelhece o rosto. Se a gente conseguir essa densidade de trás, semelhante com a densidade do topo, acho que é o objetivo do dia hoje. Qual que é agora, doutora? Agora vai ser, você pode escolher. Ronaldo ao contrário? Ronaldo ao contrário. Só dá pra fazer o ao contrário, porque o Ronaldo normal não tá tendo ainda. Calvão de cria, opção também. Calvão de cria, legal. Calvão de cria, calvão de cria. Então vamos no calvão de cria. Calvão de cria, bora. Só pra render os memes pra vocês aí, velho. Aqui, barulho, é sem inventar, é montar a mesma linha que você tem. O que que é isso aí, pra fazer o desenho? Aqui é pra gente ver a simetria, pra ver se os dois lados eles estão simétricos, eles estão na mesma altura. Vamos lá, palvão de cria? Vamos lá. Você vai achar um papel antes de... Pode, vai ser antes do... Gente que é amigo, gente que é amigo. Bora, palvão de cria? Bora. Tozou a cabeça do tiozinho. Olha esse vídeo, esse barbeador viralizou na internet. Comprei, vamos testar esse negócio. Aí, ó. Aí, ó, bonitão. Pra que a cirurgia, tá? É. Fica assim, ó. Calvão de cria. Depois que mostra o calvão de cria, qualquer corte fica melhor, né? Aqui é uma técnica um pouco diferente, cara. A gente não coloca o fio coladinho um no outro. A gente vai... É uma técnica que vai intercalando. A gente vai colocando onde tá faltando. Olha como aqui é mais escuro, aqui é mais claro. A gente vai distribuir o cabelo dessa região aqui pro topo. Esse é o programa que a gente vai mandar lá pro servidor, né? Ele mostra exatamente a densidade de cada área da cabeça. Então, você vai tirar uma foto de cada ponto desses e vai mandar, né? A gente vai descobrir a densidade que você tem em cada região da cabeça. Então, sempre nessa lateral, você tem um pouco menos de cabelo do que a região da nuca. Então, se eu extraio igual na cabeça toda, pode ser que fique mais rara essa lateral. Então, ele vai me dizer quanto de cabelo, quanto de folículo, de um, dois, três fios você tem em cada região da cabeça, em cinco áreas diferentes. Agora, boa sorte pra vocês. Eu vou dormir, né? Vou acordar cabeludo, amigo. Beleza, valeu? Não tô nem a dor de cabelo. Vamos entrar lá agora, dormir, valeu? Acordar cabeludo. Por sempre em seguida, eu e vocês, sem cabeludo. Olha, Aline, só com prisa. Coisa tranquila. Porra, só pisquei, olha só. Acordou um careca cabeludo. Poxa, você vê aí a quantidade de fio que foi implantado. Agora, sobre o passar das 48 horas da cirurgia. Cara, dá uma olhada nisso aqui. Foram implantados 4.700 folículos na minha cabeça, de dois a três fios. Doutor Marcio se empolgou aí. Geralmente, são 3.000 fios numa cirurgia. Conseguiu colocar 4.700 na minha cabeça. Ou seja, eu vou do carecone agora pro comercial de shampoo, irmão. A maioria das casquinhas já saiu. Cara, recuperação muito tranquila. Vou dar um feedback pra vocês aqui de como é que funciona daqui pra frente. Mas antes disso, cara, já quero agradecer a equipe do doutor Marcio. Desde o pré da cirurgia, do pós, cara. Fui extremamente bem atendido. Vocês viram o clima descontraído. Me senti em casa. Além de um profissional técnico pra caramba. Referência mundial, cara. Muito gente boa. Sensacional. Então já fica a minha recomendação. Vai estar aqui nos comentários, na tela, em algum lugar. Vai ter aqui uma forma de contato com o doutor. E aproveita, porque antes desse vídeo aqui já tinha um ano de espera, tá? Depois desse vídeo, não sei quanto vai ter. E de agora pra frente, como é que vai funcionar, né? Nos primeiros 15 dias, todos os folículos e os fios que foram implantados, eles estão crescendo. Vai ter a cicatrização. E depois, esses fios vão cair. Vai crescer só meu cabelo normal. E aí, né? É uma progressão. Em um mês vai começar a crescer. Em dois meses vai crescer um pouco mais. Com seis meses, eu já vou estar com uma densidade aqui cabulosa. Já vou poder fazer um comercial de shampoo. Mas o resultado total da cirurgia vem só depois de um ano, né? De um ano pra frente. Então agora a gente vai acompanhar daqui pra frente. Vocês vão ver nos vídeos, tal, que meu cabelo vai começar a crescer, né? Daqui a seis meses, com certeza, eu já vou estar o carecone e vai virar o cabelodone das cavernas, irmão. Transplante capilar tá testado e tá aprovado. Transplante capilar tá testado e tá aprovado.